Aí vem capaz de ser Lucas, mas gravou. Não sei quem caiu. Bom dia, Regina. Bom dia, Ana Carolina. Desculpa o atraso aqui, o meu computador não tava querendo entrar no Meet. Eu não sei o que aconteceu, que não tava querendo entrar. Que você entrava, ouvia o que você tava falando, mas a tela não apareceu de jeito nenhum. E agora? Agora eu tô conseguindo. Tá conseguindo? A gente vai trabalhar no caderninho agora, tá? Eu vou falar o que eu falei que você não conseguiu ouvir. Vamos ouvir de novo o caderno. Nós vamos trabalhar... Oi, fala, Lívia. Você não pediu, pelo menos, eu não ouvi você pedindo alguma matéria exata pra estudar com português e redação. Você não falou o que que vai cair. Olha só, eu falei o seguinte, que é toda matéria do teste, mais atualidade, que é o módulo 1, que é figuras de linguagem. Eu vou botar hoje pra vocês, tá? Vou colocar hoje pra vocês a matéria do teste. Vocês sabem que é predicado manual, mas eu vou... Se puder colocar de redação também, por favor. Tá, mas eu vou colocar pra vocês hoje a matéria. Sendo que... Não vou tirar nada, né? Tudo do módulo 1 e o que foi dado no caderno. Depois de encerrar esse teste, essa matéria, nós vamos partir para o módulo 2. Outras matérias pra que possam juntar com essa, para o simulado, né? Em junho, se não me engano, é junho, hoje a gente tem um simulado. Bom, nós tínhamos, não sei se esse ano vai ter, devido a essa pandemia. Devido a vocês estarem online, mas eu acredito que sim. Então, a gente tem um simulado, pega toda a matéria do primeiro e do segundo módulo, tá? Depois vem o terceiro e o quarto, mas olha, a gente não vai deixar a função sintática de lado. Porque no 2 pede função sintática, no 3 pede função sintática, no módulo 4 pede função sintática, no nono pede função sintática, e se no médio pede função sintática. Então, a gente não pode largar de mão, tá? Toda a matéria trabalhada. Hoje eu vou botar pra vocês a matéria que vai cair no teste. Que é a matéria do... Perdão, da prova. A matéria do teste. Mais figuras de linguagem. Mais voz passiva, voz ativa. Por isso que eu quero tirar dúvida. Eu fiz um exercício. Incluindo voz passiva, voz ativa. Toda a matéria do teste eu fiz um exercício de revisão. Tá? Eu vou botar, eu não botei ainda pra vocês. Não sei se eu botei pra gravar. Mas eu vou botar o exercício pra vocês na tela de vocês hoje. Hoje a gente tem três tempos pra tirar todas as dúvidas, entender bem a matéria, pra que o teste saia muito bem feito e as notas saiam maravilhosas. Tá? O teste não sei. Também acontece a prova, né? Então vamos lá. Professora. Fala. A gente vai pegar as provas na segunda-feira ou antes? Olha só. Vocês vão ter que pegar todas as provas juntas, segunda-feira? Sexta-feira. Sexta-feira. Sexta? É dia 30. Eu acho que é pra pagar dia 30. É sexta-feira, dia 30. Sexta-feira, dia 30. Pelo que eu tô vendo, eu já tô vendo todos os envelopes ali em cima da mesa arrumados. Então já tá tudo prontinho pra vocês pegarem sexta-feira. Agora o horário, não sei. Ok. Você vai ser de manhã. É de sete às cinco, o horário de funcionamento da escola. E quanto tempo vocês vão fazer? Vocês vão pegar também? Ah, vocês não vão fazer aqui no horário de aula, não? Mudou? Ah, tá. É porque direito são iguais pra todos, né? Se a galerinha vai fazer online, o certo também, quem tá presidencial, fazia também. Né? O certo. Vamos lá. Ana Carolina. Presente. Ana Gabriela. Ana Gabriela não falta. Cadê ela? Ela tava aqui, só que acabou de cair. Gabriela tá ali. É ela, é a Aninha. É a Gabriela. Vamos ver. Três. Brian. Quatro. Bruna. Gostei, Bruna, se chama a passada. Cadê ela? Não vê ainda não, né? Camille tá aqui. Camille é cinco. Caroline tá aí. Caroline. Presente. Daniel. Eduardo tá aqui. Emanuel. Emanuel. Refinho é um cheque. Presente. Evelyn. Presente. A primeira a chegar. Gabriela. Presente. Isabela. Isabela. Deixar aberto. Isabela. Isaac. Isaac. Deixar em aberto. Ainda pode chegar. Júlia de Oliveira. Cão a Maxi. Presente. Caio Lucas. Laura. Leonardo. Príncia. Leonardo. Presente. Lorena. Lucas. Felipe. Lucas. Felipe tá sumido. Tá aqui. Tá aí? Deixa eu ver alguma coisa no chat. É, eu tô sumindo, professor, porque eu tô equipada, eu não posso ir. Correto, meu lindo. Tá, tá explicado. Mas você falou também não de gripe. Pensei que você já estivesse melhor. Eu também peguei uma gripezinha, mas também já tô boa. Lucas Simões. Presente. Maria Clara tá aqui. Miguel Francisco. Miguel Francisco. Não, dei falta não, deixei aberto. Tainá, bom dia. Presente, Miguel Francisco tá aí. Professora. Fala, amor. Antes, eu também tinha ficado com febre. Por isso que eu não melhorei até agora. É porque você teve febre, né? Mas é gripe, Lucas. Deve ser gripe. Deve ser nada demais, não. Porque hoje em dia, qualquer gripe, qualquer coisa, o pessoal diz logo que é covid. E não é. Entendeu? Meu amor falou a mesma coisa quando eu fiquei meio que... Tudo hoje, se você sentir uma... Esqueceram das outras coisas, agora você tem covid. Isso aí, se você sentir uma dor de cabeça, ah, você não toma mais de covid. Se você tem uma febre devido a uma gripe forte, ah, você tá... E se você infartar, se você infartar, fala que você teve covid também, que você morreu do covid. Aí, se você tá no sino, fala que é covid. Você tá enterrado de covid e não tem nada a ver com covid. Você não pode fazer mais nada que você tem covid. É tudo covid. Então, se trata, toma sua vitamina C, faz seu refúgio. Se é gripe, é normal. Porque é uma secreção que tá presa no pulmão, é uma secreção que tá presa no peito. A febre é pra mostrar que você tá com alguma coisa de infecção no organismo. Tá? Mas não é nada de covid, não tem nada... Ou nunca, esconde a laranja e a vitamina C, vai melhorar. Isso aí, bastante vitamina C. E se é alimentação, bastante água, bastante água. Então, eu tô com mel. Tá aí, Ná, chegou. E a Asminha? A minha irmã ficou falando, ah, tadinha do meu irmão, ele tá doido. É, mas não é covid, não. Eu também fiquei com sintomas de gripe também, assim. E eu não tô com covid, mas também fiquei gripada. A mudança de tempo, é banho quente, banho gelado. E o tempo vai mudando. Isso tudo dá... O corpo da gente não aguenta. E a Asminha, vivemos. Tô presente. Você tá sumida. Cadê, Bruna? Professora, participei das últimas aulas. Tizinha. E a Asminha, você participou do dia 26, segunda-feira, e hoje. Mas você tá com falta aqui, minha linda. Angelina, tá aí? Angelina chegou, Angelina também não falta. Angelina, eu vou ficar com problema no microfone. Ok. Pronto. A Bruna acabou de chegar. Acabou ter presença. Tem alguns em aberto aqui, que é o Brian. Tem aberto aqui, Daniel. Está em aberto o 13, Isaac. O 14, Júlia de Oliveira. O 15, eu vou ter presença, que é Cauã. 16, Caio Lucas. Não respondeu. Respondeu no chat, tia. Respondeu? Caio Lucas. Olha no chat. Caio Lucas 16, peraí. Ah, é porque é o Lucas Medeiros, né? É Caio Lucas Medeiros. É o 20, Lorena. Só. Estão faltando. Os demais estão todos presentes. Tá? Bom, vamos lá. Pega o meu caderninho. Nós temos três figuras de linguagem. Bom dia, né, Laura? Bom dia para todos que chegaram, que eu não dei meu bom dia. Nós trabalhamos a ironia, o eufemismo e o exagero, que é a hipérbole. Quando nós sabemos também que as figuras de linguagem são sentidos conotativos. Nós já sabemos o que é esse sentido conotativo. Denotação, dicionalidade. Pega o dicionário, você tem um significado. Abaixo do significado denotativo, vocês têm um sentido figurado. No próprio dicionário, eles dão um sentido figurado, tá? Que é o sentido conotativo. Então, as nossas figuras, temos que prestar bastante atenção para não confundir as figuras. Sentir o contexto, a oração. Tá? Nós demos três figuras. Agora nós vamos dar o restante das figuras de pensamento. Não vamos dar todas, porque a quantidade é muito grande, mas vamos fazer o seguinte. No módulo dois, nós vamos dar o restante das nossas figuras, que aí vai ser a das palavras. E depois vamos dar a de sintaxe. Todas elas, tá? Nós vamos trabalhar com todas. Mas vamos trabalhando aos poucos para não confundir a cabeça de vocês. Então, olha só. Peguem meu caderno. Vou compartilhar minha tela com vocês. Depois vou explicar uma a uma. Tem um exercício também de revisão para a prova. Muito bom. De toda a matéria que vai cair na prova, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar minha telinha com vocês. Deixa eu compartilhar. Vamos pegar o caderno também aqui na sala. Não é muita coisa que a gente vai colocar no caderno, mas o suficiente para a nossa prova. Vamos lá. Já deixei até armadinho aqui. Vou abrir a tela, tá? Depois eu vou colocar... Nós vamos colocar as de pensamento primeiro. Coloca aí no caderno figuras de linguagem e a data de hoje. 28. Vocês estão enxergando bem o que é que apaga a luz alguma coisa? Tá bem assim? Eu queria que eu fosse um processo de resposta. Fala de novo, Lino. Ah, é. Mas acontece... É que muitas vezes eu caio, a internet cai ou sai. Aí o que acontece? Eu não sei. Porque eu não tenho visão da turma, entendeu? Já faltou luz. Eu sei o que aconteceu, saiu, mas eu acredito que... Gilberto está no comando, não vai acontecer nada, não. Então, vamos lá. Nosso tema é figuras de linguagem. Só temos três aqui no módulo um. Vamos completar nossas figuras, tá? São figuras de pensamento. Botem a data de hoje. Ah, é continuação do livro, que o livro não tem tudo. Você pode repetir qual é a página? A nossa página? Essa que eu vou colocar no caderno de vocês aí não tem página, não. A que nós já trabalhamos foi a 42 a 45. Ah, que é bom negócio aqui, eu pensei que era livro. Também vai cair na prova. Não, vamos juntar o que eu vou colocar no caderno agora com essas três que eu tenho no livro. Sim, sim, é que eu vi um negócio aqui, eu pensei que era livro. Não, não é não, minha linda. Ok, Bria. Bom, nós vamos colocar primeiro as figuras de pensamento. Tá, pronto. Coloquem figuras de pensamento. Regina? Oi? Já está aparecendo pensamento, não está escrito nada, não. Vocês não estão lendo pensamento do lado, não? Sim, está escrito pensamento, só não tem as coisas. Então, coloquem figuras de pensamento. Agora foi. Vamos colocar a nossa antítese primeiro. Já temos três no livro com a antítese quatro. Pode pegar? Pode. Batei no caderno para mim. E essas não tem aqui no livro. A prova são quantas que estão aí? Olha, essas provas não são dez, não, são mais de dez. A minha, eu não sei se tem quatorze ou quinze questões. No máximo é vinte. E tem questões discursivas, não é todas de marcar, quase não tem questão de marcar, mas para você responder. E ainda a de redação, tem uma redação para você fazer. Em redação, as provas estão bem discursivas. Agora, na plataforma não dá para botar quase discursiva, é muito pouco. Então, a gente coloca mais de marcar, porque tem que botar o gabarito. Essa não. Essa não precisa botar o gabarito. Vocês vão refazer depois, pronto, vão refazer em sala comigo. Para você ver quais questões você errou e qual você acertou. E saber por que você errou, né? Porque muitas vezes, gente, façam a prova com calma, com cautela. Se tranquem no quarto, se tranquem em qualquer lugar, sem som, sem nada. Olha, Fih, eu sei que você não está falando isso, eu sei que você não está falando nada a ver com isso, mas eu fico no meu quarto o dia todo e uma pessoa ontem me questionou o fato de eu ficar no meu quarto vinte e quatro horas e não sair para ver um filme, para fazer qualquer outra coisa. Não, você tira essa hora de lazer, meu amor. Sim, eu tenho. Eu tenho, só que no meu quarto, não fora do meu quarto. Aí as pessoas ficam, ai, por que você só fica no quarto, não sei o quê? Olha, Yasmin, eu vou ser sincera para você. Com essa variante do Covid, eu não estou circulando, tá? Só por necessidade de um médico, de ter que comprar alguma coisa, mesmo que se tiver alguém para ir comprar para mim, eu prefiro, não vou. E não só eu, como vários colegas aqui da escola, vários professores, direção. A gente não está circulando à vontade nas ruas, como o povo de São Gonçalo está fazendo. Estamos usando álcool, máscara. A gente já tem experiência, eu perdi vários colegas. E está indo jovens também, 18, 19, 22, 14, 13, não tem mais idade, tá? Não tem mais idade para pegar Covid. Uns dão sorte, outros não. Depois daquele rapaz que fez a minha mãe, é uma peça, tá? Muito mal, com pulmões artificiais. Isso porque ele tem condição financeira, porque se ele não tivesse, ele já estava morto. E ele é novo, ele é novo. E está muito mal de Covid, fora os que já morreram. Perdi várias pessoas lá na outra escola. Em pessoas que eu trabalho há mais de 20 anos com eles, infelizmente, eu já adquiri contato com o vírus. Não tive reação, não tive sintoma, não tive nada. Mas meu exame disse que eu tive contato por causa da minha mãe, por causa do meu filho, que eu tive tratado os dois ao mesmo tempo. Mas não quero pegar, porque eu acho que se eu pegar, não sei, pode acontecer igual uma colega nossa, é professora aqui, que também não aguentou, foi embora. Então, é isso aí, você não está errada não, tá? Meu filho também vive tempo todo trancado. Ele sai, faz a caminhada dentro do condomínio mesmo dele, trabalha online, mas evita... Você não só nem saiu na rua. A Covid que ele pegou... Eu não vou no mercado, eu não vou para lugar nenhum. Quase que ele foi entubado, não sei lá. Meu filho teve rinite alérgica, ele ficou muito mal, muito mal mesmo. Ele dizia que... Professora! Então, eu, sinceramente, não vou te condenar, não. Se você puder, não é ir para a rua, você pode... Mas você acha o questionamento da pessoa errado? Eu acho. São pessoas que não estão... Obrigada, Regina. Raciocinando o perigo do vírus. Só vai conseguir raciocinar quando alguém do teu lado, do lado dela, cair. Cai... Mas já caiu, Regina. Regina, já caiu, hein? Parece que não aprendeu. Não. Não esquenta com as pessoas, não, minha filha. Faz o que o teu coração manda, tá? Se guarda, se previne, porque senão daqui a pouco você pega... Fica assintomática, você não sabe. E hoje em dia, está pegando a tua idade e não está tendo piedade. E aí você passa para o teu pai, para a tua mãe, para os parentes... Eu acho que eu até tive, Regina. É, mas pode pegar de novo. Isso aí não tem previsão. Você pode tomar... Ah, estão querendo liberar a vacina para a idade de vocês. Mas isso aí não tem previsão, não, tá? Estão pensando em liberar a vacina para a idade de vocês. Mas não sei que você está imune, não. A Coronavac é 60%. Não é 100% de garantia. Colegas minhas que trabalham em saúde, que são professores de biologia, elas tomaram, porque estão obrigadas a tomar, a primeira e a segunda dose. Elas já tomaram a segunda dose hoje. 15 dias depois, pegou a covid e ficaram mal. Só não foram internadas, porque a vacina ameniza. É, continuar de máscara e se prevalecer. É, não adianta nada. Ela não previne 100%. É 60%. Acho que a pessoa pode pegar duas vezes. É 63, 64% só. Bom, vamos lá? Então, faça com o teu coração mandar, tá? Não vai atrás das coisas que as pessoas falem. Não se incomoda, não. O principal é você. É a tua saúde e a saúde de quem está aí, sua avó. Bom, vamos lá? Peraí, Regia, é rápido. Vamos continuar a nossa figura de linguagem, tá? Vinte e oito. Vinte e oito. Essa é a figura de pensamento. Acho que a Anitta, cada uma tem uma tinta diferente. Vamos colocar a antítese. Professora, não entendi muito bem essa frase, você colocou de exemplo, não. Vou explicar. Tá bom. Bom, nós vemos o exagero, que é a hipérbole, amenizar uma situação crítica, dar uma mensagem suave ao invés de ser uma mensagem chocante, eufemismo, uma ironia até em você dizer assim, professora, posso ir ao banheiro? Eu digo assim, ah, tá bom, não, não vai, não, posso falar na brincadeira, ironicamente, dizer assim, não, não vai, não, né? Ah, professora, mas eu estou apertado. Ih, vai nas calças, aí eu vou responder isso? Eu estou sendo o quê? Irônica. Não, eu vou dizer não, normal. Não, pode ir, vai ao banheiro, deixa o fone, desliga o fone ou então abre a câmera, deixa a câmera ligada ou desliga o fone, faz o que você possa, mas não sair da aula, para que você, quando você voltar, você já continue, dá continuidade à aula. Então, existe a forma irônica, que muitas vezes as pessoas brincam, né, de uma forma até agressiva, e dizem assim, ah, que isso, não vai não, segura aí, não vai não, mas professora, eu estou apertada. Não, não vai agora não, daqui a pouco você vai. Professora, eu estou apertada. Então, isso acontece. Então, eu vou dizer, tá, 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 tá bom, tá. Já que você não vai deixar você fazer as calças, não, vai, vai ao banheiro. Eu estou sendo irônica. É uma força de expressão errada, mas é uma ironia, tá. Então, tem a parte, você conhece, né, pela fala, pela escrita, quando é uma parte irônica ou não. E nós temos agora a antítese, que é a aproximação de palavras ou expressões que exprimem ideias contrárias. Eu digo assim, enquanto você sobe, eu desço. Enquanto você dorme, eu acordo. Enquanto você diz sim, eu digo não. Sempre o contrário, sempre adversas, palavras adversas. Então, você tem um positivo e tem um negativo. Ah, professora, olha só, eu saí agora de casa, a minha mãe entrou. Então, você sai e ela entra. Exprime ideias contrárias. Enquanto um sobe, o outro desce. Enquanto um entra, o outro sai. Enquanto um dorme, o outro acorda. Aí diz assim, aquele fogo em sua face. Fogo? Fogo, gente, queima. É fogo, é colocar fogo em alguma coisa. Esse fogo está em sentido figurado. Eu falei para vocês que as figuras de linguagem, em sentido conotativo. Algumas, vocês vão achar, tem sentido denotativo, que dá para entender os dois. Apagava-se com o gélico o coração. Gélico vem de gelo. Olha a base. Gel, gelo. Gélico vem de gelo. Então, você tem o fogo, que é ar de queima, e o gelo, que queima também, mas é gelado, não é o fogo. Então, você tem duas, duas palavras contrárias. Fogo e gelo. Então, aquele fogo em sua face, quer dizer que a sua face está vermelha, não é fogaréu, em sentido figurado. Apagava-se com um gelo no coração, um gélico, com o gélico no coração. Quer dizer, com o coração gelado, sem sentimentos. Você apaga as chamas, o fogo que é ar de teu rosto. Tá? É todos os dois em sentido figurado. Então, eu tenho duas ideias contrárias. Fogo e gelo. Por isso que eu digo, leia bastante com calma, preste atenção. Então, a antítese é isso. É a aproximação de palavras ou expressões que exprimam ideias contrárias ou adversas. Então, você tem, nesse exemplo, você tem fogo e gelo. Duas ações, dois termos contrários. Então, coloquem só um ponto final para mim. Tá? Deixa eu colocar aqui. Coloquem um pontinho final para mim. Pronto. Ô, Regina. Deu para entender esse exemplo? Fala, amor. Você lembra aquele resumo que eu tinha te falado e que eu ia fazer para eu poder aprender? Alô, você já fez? Já fiz, te mandei foto lá no WhatsApp para você ver se está certo. Mandou hoje ou ontem? Na verdade, hoje, agora. Ah, tá. Então, depois da aula... Para mais tarde você ver. Tá. Então, terminar as aulas, tá? Vou analisar lá teu resumo. Aí, para você, para eu te dar um ok lá no WhatsApp. Bom, deu para entender o que é uma figura de linguagem chamada antítese? É o contrário. São dois termos contrários, tá? Enquanto um queima, o outro apaga o fogo. Aí, você tem... O eufemismo não precisa, porque o livro já tem. Nosso livro já tem o eufemismo, tá? O nobre deputado faltou com a verdade. Quer dizer, ele mentiu. Já temos. Isso aí tem no livro. Contanto que você abra o livro depois para estudar, se você não for abrir o livro, eu prefiro que você coloque no caderno. Professora, segura aí para eu tirar um print, porque eu não tenho livro. Ah, tá. Tá. Porque tem gente, assim, professora, mas tem no livro, mas eu vou abrir o livro para estudar. Agora, se eu vou estudar só pelo caderno, pelo exercício de revisão e pela matéria que ela botou no caderno, eu não vou abrir o livro. Aí, vai ficar sem eufemismo. Aí, vai dizer assim, professora, a senhora cobrou uma figura na prova que não tem no caderno. Então, eu vou dizer, mas tinha no livro, eu avisei. Então, coloquem no caderno. Não são muitas que eu vou colocar para vocês no caderno, mas são as de pensamento. É, tem gente que não tem livro. Tem gente que não tem livro, aí coloca. E foi que falou que não tem livro para mim? Foi quem? Eu, tia Ana Carolina. Aninha, foi de produção que eu te armei? Foi? Foi, não foi? Foi. O professor é Ana Carolina Busson, na Carol, hoje não. Eu já falo com ela. A Aninha que tem um zap comigo, não é, Aninha? Não, não é, Ana Carolina que tem um zap comigo, não. Acho que é Caroline. Sim, sou eu. É Caroline. É Caroline. É, é tudo nome parecido, é fogo. Então, a eufemismo, nós também já vimos no livro, mas vocês podem botar no caderno. É uma espécie de abrandamento, é uma maneira de, por meio de palavras, a palavra mais polidas, quer dizer, mais sofisticadas, mais dentro do padrão da língua, torna mais suave, sutil, uma informação de ruim desagradável e chocante. ao invés de você dar uma notícia chocante, você vai usar as palavras suaves. Você ameniza o que você vai falar, suaviza o que você vai falar. Então, o nobre deputado, faltou com a verdade, mas você é um grande mentiroso. Então, eu vou suavizar as palavras que eu vou direcionar para ele. Regina, então, todos esses eufemismos, antítese e os outros que você vai mostrar, figuras de pensamento, fazem parte do pensamento? É, fazem parte do pensamento. Vocês têm figuras de pensamento, figuras de linguagem que divide em pensamento, palavras, som e sintaxe. São quatro, tá? A de som é muito fácil, né? A onomatopeia, a literação, isso tudo vocês vão com calma. O que mais você usa de som é a onomatopeia, né? Que vocês estão dando a onomatopeia desde o sexto ano. Nossa, nem sabia que fazia parte de uma figura de linguagem. Oi? Nem sabia que fazia parte de uma figura de linguagem. É, é figuras de som. Dentro da figura de linguagem, nós temos também figuras de som. Então, onomatopeia são sonhos, vozes dos animais. Verbos onomatopeicos, que são as vozes dos animais, são verbos. Não se conjuga, é verbo impessoal. Tá? São verbos impessoais, você não conjuga. Latir, mear, ecoachar, relinchar, qualquer outra. Mugir, você não conjuga. Ele sempre vai aparecer como vozes dos animais, que são impessoais. Agora, se você colocar um artigo antes dele, ele vai se tornar uma palavra substantivada. Seja artigo, pronome ou numeral. O miado do gato, o miar do gato, incomoda toda noite. O miar, você botou o artigo antes de miar. Então, essa palavra miar não vai ser um verbo onomatopeico. Vai ser uma palavra substantivada. você transformou o verbo em substantivo. Se você colocar um pronome antes, um numeral, um artigo, você tem o quê? Uma palavra substantivada. Tá? Ela sai da classe gramatical dela e é emprestada a uma outra classe, que é a classe dos substantivos. isso tudo a gente tem que prestar atenção, que é muito importante. Então, eu fêmeo de uma espécie de abrandamento, de uma maneira de, por meio de palavras mais polidas, tornar-se mais suave, sutil, uma informação de cunho desagradável e chocante. Né? Já colocaram no caderno? ou ainda estão copiando? Só um minutinho, professora. Ok. Eu já fiz. Eu copiei. Quando eu sair da tela, botar outra figura, quem não terminou, é só falar, tá, professora? Dá para voltar? E aí eu volto. Miguel, Miguel, Miguel Vieira. Oi. Toda vez que a gente tem uma curiosidade, antes de vocês perguntar e tirar dúvidas com alguém, se você não tiver ninguém do teu lado para tirar suas dúvidas, pesquisa. Começa a pesquisar aquilo que você tem dificuldade, aquilo que você tem dúvida, porque você está ganhando informações. Quanto mais você pesquisa, mais você ganha fortalecimento no seu aprendizado. E você adquire sabedoria do que se eu perguntar a um, perguntar a outro, perguntar... Cada um vai me dar uma parte teórica diferente. Ou que seja até a mesma linha de pensamento, mas com outras palavras. Mas aí você, de repente, você pode até daqui a pouco, daqui a dois, três dias, um ano, você esquece o que você já perguntou. E, gente, eu já ouvi falar nisso, eu já fiz essas perguntas, mas eu esqueci. E quando você pesquisa e você vai em busca do teu aprendizado, você nunca mais esquece. Você carrega, você armazena no teu cérebro e você carrega para o resto da tua vida. aí aquele conteúdo, aquela teoria, aquele aprendizado que você fez sua livre e espontânea vontade, você nunca mais esquece. E dentro de faculdade do governo, as públicas, é assim que funciona. Além de você ter a parte teórica ali, a explicação do professor, que é ínfimo, que é pequena, não é monstruosa, é curta ao máximo, você ainda tem que ir em busca sozinho de todas aquelas informações, de todo aquele aprendizado que você tem que adquirir. Não é a faculdade que vai te dar. É você que vai em busca. E você consegue ser um bom profissional, consegue ter suas respostas e até para passar para outras pessoas com essa sabedoria sozinho. Não pensa você que eles vão te dar tudo mastigado, não. Eles não dão. Faculdade do governo não dá, não. faculdade do governo, você que vai em busca do aprendizado. Agora, a particular, eles te dão, né, tudo que você precisa, eles te dão na tua mão e você acaba esquecendo, não aprendeu nada. Aprendeu naquele momento e esqueceu. Agora, do governo, eles não te dão nada mastigado. Você que vai ter que ir em busca. Eles colocam apostilas, tudo na pasta. Aí você vai para a pasta do professor e tira xerox, tira xerox, né, como você quiser pronunciar. e aí para você ler, estudar e tentar aprender e se desenvolver sozinho em casa. É assim que funciona, tá? Então, é por isso que eu digo para vocês. Ao invés de... Ah, você podia me explicar isso? Você podia me explicar? Cada um vai dar uma versão diferente. Aí chega nada, daqui a pouco eu esqueço. Agora, quando você, quando eu vou em busca, eu mesmo, com livre espontânea vontade, eu vou ser curiosa, vou em busca, isso eu nunca mais vou esquecer. E vai ser assim com vocês no futuro. Não tem como fugir, tá? Então, vamos lá. Gradação. Coloquem para mim a gradação, também não tem no livro. É uma maneira ascendente ou descendente. Quer dizer, ascendente você sobe, descendente você desce. Então, eu digo, hoje eu estou triste, chorona, nervosa. Deixa eu fechar aqui para ver quem aqui está na sala, quem aqui quer entrar. Permitir. É a Lorena. Continuando. Bom dia, Lorena. Vamos lá, gradação. Uma sequência, tá? Uma sequência de palavras que sobe ou uma sequência de palavras que vai diminuindo, vai descendo. A ascendente é subir, descendente é descer. Deixa eu colocar a presença para a Lorena. Lorena é 20. Lorena, nós começamos com a figura de linguagem antítese. Coloquei também eufemismo de novo no caderno. Agora, eu estou colocando gradação ou você coloca no final as duas que você não pegou, tá? Tá? vamos lá. Gradação. fala de novo, amor. Fala mais alto um pouquinho para mim. Você deu falta para mim porque eu não estava no começo. não. Os dois, Miguel, estão presentes. Tanto o Vieira quanto o Francisco. Francisco 24, Miguel 25, Vieira. Todos os dois presentes. Não, eu estava fazendo chamada, e bati sem querer. Eu estava fazendo chamada quando você chegou. Já foi colocando logo presença, você estava chegando, estava entrando na aula. Então, a gradação é a maneira ascendente ou descendente como as ideias podem ser organizadas na frase. Laura, você está copiando? Só tem uma? Depois você assiste a aula gravada, vocês têm facilidade, né? Aí vocês... Você pode assistir a aula depois e colocar. É a maneira ascendente ou descendente como as ideias podem ser organizadas na frase. Tenho um exemplo e vou explicar. Coloquei bem colorido para chamar a sua atenção. Você também pode... Mas tirar a foto, ela pode assistir a aula até depois, se ela quiser. que ela pega a gravação e assiste. Né, Laura? A colega também que chegou, Lorena, ela pode assistir a aula gravada também para pegar as duas primeiras figuras, que é a antítese e eufemismo que tem no seu livro, mas o pessoal botou no caderno. Muitas vezes eu não quero abrir o livro para estudar, eu estudo só pelo caderno. Coloquei bem colorido para chamar a sua atenção, tá? A atenção de vocês. Ele respirou, ele pôs um pé na porta, né, adiante, depois ele colocou outro pé, olha só, aos poucos, ascendente, tá? Ele colocou um pé na porta, depois ele colocou o outro pé, olhou para um lado, olhou para outro e começou a caminhar. A caminhada dele começou lenta, depois ele começou a acelerar, virou trote, ele começou a aumentar a força da caminhada, acelerar um pouquinho os passos e ele continua acelerando, acelerando virou corrida, aí ele começou a correr. E na corrida que ele começou, ele começou a corrida lento, depois ele começou a acelerar na corrida que virou desespero, tá? Então é a mesma coisa, ascendente, uma gradação, coloquei a mão na mesa, coloquei a mão direita na mesa, coloquei a esquerda, levantei, olha só, fui fazendo tudo pela gradação, tudo devagarzinho, coloquei as duas mãos para apoiar meu corpo, levantei, dei dois passos até a porta e saí. Fui caminhar no corredor. Então o que eu fiz? Gradativamente, eu coloquei as mãos, apoiei meu corpo, levantei, caminhei até a porta e fui caminhar no corredor, saí da sala. Então é assim que é uma gradação. Agora vamos fazer o contrário. Vim pelo corredor, entrei na sala, apoiei as duas mãos na mesa e sentei, me acomodei. Descendente. Então quando a gente tem termos, você faz uma sequência, é uma figura de linguagem e gradação, mas está em sentido figurado? Está. Trote, virou trote, virar é uma coisa, virou corrida. O que é verbo virar? É uma coisa, é um significado. Aqui está em sentido figurado. Virou desespero. O verbo virar está empregado em sentido figurado. Então ele respirou, ele fez tudo pausadamente e tudo em uma sequência. Ele respirou, pôs um pé adiante, um pé, vamos supor, o direito, e depois colocou o outro pé ao esquerdo, olhou para um lado e para o outro para ver se tinha alguma coisa que ia impedir a sua caminhada. Começou a caminhar. Só que ele foi acelerando na caminhada. Fortaleceu mais ainda a aceleração da caminhada. Mas ele acelerou tanto a caminhada que ela virou uma corrida. Ele começou a correr. Só que ele não se satisfez com a corrida simples que ele estava fazendo, ele correu desesperadamente, com mais força, mais velocidade. Isso é uma gradação. Deu para entender? Deu para entender também, casa? Ou não? Explica, por favor. Fala de novo. Regina. Explica, por favor. Essa figura de linguagem vai cair na prova? é gradação. Vamos colocar outro exemplo aí. Coloque outro exemplo em gradação para mim, para vocês entenderem melhor. Deixa eu colocar... Deixa eu pegar uma outra... Um outro exemplo aqui. Espera aí. Vamos lá. Vocês nem imaginam a quantidade que nós temos de figura, mas não vamos... Vamos trabalhar todas. Mas sempre dividido. Sempre... Vamos ver. Aqui na... Deixa eu ver as semânticas. Tem a gradação nas semânticas aqui. Professora, ela é muito parecida com a antiga, na minha opinião, porque as duas têm figuras muito contrárias. É. A gradação, ela é uma figura que ela não é difícil você entender. Ela vai agindo pausadamente assim, de forma continuidade dos seus atos que você está fazendo. Ela vai, gradativamente, ela vai formando a tua oração. É o que eu digo para vocês. É uma figura que ela quase aparece muito pouco, tá? Mas não podemos descartar a gradação, não. Não podemos descartar nenhuma figura, né? Nada. E cada figura, ela tem que ser analisada de uma forma bem diferente. Todas elas têm que ser analisadas. Eu não posso olhar e dizer assim, ah, chegou mais alguém. Deixa eu ver quem chegou aí. Deixa eu fechar. Deixa eu ver quem chegou. Miguel. Ué, Miguel não estava em sala, não? Ele caiu. Só vira. Esse é Miguel. Ele caiu. Miguel Francisco, é a primeira vez que ele entrou na aula hoje. Ah, eu deixei o nome dele vago aqui, peraí. Eu deixei vago. Ele deixei vago. Bom, vamos ver se eu tenho aqui uma gradação. Bota um exemplo para mim aí de gradação. Bota o segundo exemplo. Eu vou falar de novo, tá? A gradação é o emprego de uma sequência de palavras em sentido crescente e decrescente. Eu vou botar outro exemplo. Anda, abre aspas. Deixa eu colocar, deixa eu fechar aqui. Precisa ir no chat? Colocar no chat? Vou fechar aqui no estantinho. Elina, se você quiser, eu coloco. Vou colocar aqui, deixa eu voltar aqui na sala. Vou colocar aqui no chat. Pelo menos no chat aqui para vocês, ó. Só mais um exemplo de gradação, tá? Mais um exemplo de gradação. Fala, Pedro. ponto e dois pontos. Vamos abrir aspas. Vamos colocar uma sequência. Anda, vírgula. Só consegue isso aí? Corre. Mais um exemplo de gradação, se você tiver dúvida. E vou. Agora, se você entendeu, não precisa. Mas é sempre bom, né? Exemplos nunca é demais. Você não perde. Diz o trem. Então, grifem para mim. Anda, corre e voa. É uma sequência, tá? Vou colocar até o nome do nosso... Quem fez essa frase? Vou botar entre parênteses aqui. Foi o Otton. Professora, figura de linguagem. Otton Garcia. Olha, Miguel, eu não botei todas na prova, não. Eu coloquei mais três figuras, foi muita, mas vai cair em simulado, vai cair também no módulo dois, na prova e teste do dois, tá? Figuras, vocês têm que saber. Não tem como eu fugir, não, porque a matéria é do oitavo. Ó, botei mais um, mais uma gradação. Deixa eu ver se eu tenho mais uma gradação por aqui para você. Olha a sequência que eu botei. Sublim para mim, ó. Anda, corre e voa. É uma sequência. Então, você é assim, ó, anda, normal, depois vem a continuidade, corre e depois dessa corrida aí, você está voando. Isso é ordem decrescente, né? Agora, vamos colocar a gradação em sentido, essa é a ordem crescente, perdão. Agora, vou botar em sentido decrescente, também posso colocar, tá? Tanto que eu coloquei lá para vocês, lá no Paioponte, a ascendente, descendente. Eu posso colocar voa, primeiro ele vem voando, uma força total, diminui a corrida dele que ele está voando, começa a caminhar, e depois ele faz o quê? Dá uma parada. Começa a andar normal. Eu posso ir de frente para trás, de trás para frente. Aí eu estou ascendente, é uma gradação. Deixa eu ver se eu tenho mais uma gradação aqui. Tem, mas aí vai ser, Andi, acelere, corre, o ônibus está saindo. Vamos ver se eu tenho mais uma gradação. Oi, fala. Posso colocar, mas eu preciso de uma sequência, tá? Eu posso colocar onde? Acelere, corra, o ônibus está saindo. Ó, mandei você andar, correr, e acelerar. Uma gradação. Voltando lá. Uma sequência. Eu posso dizer assim, a turma hoje está nervosa, agitada, posso colocar apavorada. Vou fazer uma sequência de palavras que dá continuidade do primeiro item. Estou fazendo uma sequência. Aí eu tenho uma gradação. Agora, se eu vier, também é o contrário. Se eu botar as palavras, é o contrário. Estou fazendo. Geralmente, quando a gente faz ascendente a subir, ascendente a descer, é quando você faz uma sequência. Ande, corra, caminha, anda e corra. Aí eu estou fazendo uma sequência. Eu posso botar corra, ele começou acelerado e depois ele começou a andar até chegar ao ponto de parar. Aí é descendente. É higiene. É complicado. E quando for assim, nascer, crescer, evoluir, morrer? Uma sequência. Uma sequência, uma gradação. Bem dentro de um contexto, mas bem sentido figurado, tá? É uma gradação. Entendi. Você nasceu, você foi crescendo, você fez uma sequência até chegar à idade adulta. Tá? É uma gradação, é uma sequência. Então, vamos lá. É uma organização na frase. É de ideias, você teve ideias. Então, você teve uma sequência aí. Alguém já entrou. Vamos lá. Continuando. Coloquem para mim agora. A ironia também já tem no livro. Se quiserem colocar no caderno, também pode. Contanto que vocês estudem pelo livro. Ironia também tem no livro. É uma forma irônica, como nós falamos, sarcástica, zombadora, exatamente o contrário do que se pensa, do que realmente quer se afirmar. Exigem, em alguns casos, bastante perícia por parte do receptor, daquele que lê e recebe a frase ou a oração. Leitor, ouvinte. Exemplo. Aquele exemplo, foi lá na 8.1, que eles até concordaram com esse exemplo. Isso aí, o presidente Lula é o mais culto e bem formado de todos os presidentes. Estou sendo irônica, não é? Formação, ele não tem nenhuma. Só saber colocar a mão no que não pertence a ele. Isso aí ele tem. muita diplomacia e muita inteligência. Bom. Mas ele ajudou bastante algumas coisas aqui antes. Tudo bem, que é a sua opinião? Não concorda. Não sou petista. Eu acho que ajudou, não. foi um paliativo. Cadê o Otônio? Não é melhor nem continuar. Nem continuar, porque tem muita gente petista. Ah, professora. É religião. Religião e política não se discute, né? Eu não sei. É assim, cada um possui as escolhas. Ninguém vai obrigar a ninguém a gostar de uma coisa que não quer. Cadê o Otônio? Não é melhor nem toca nem política na escola, professora. Não. Sim, verdade. Eu acho verdade mesmo. Tem gente que liga nem por causa de política. Essa parte de política vocês vão discutir lá no ensino médio. Falta um ano só. Eu não sou que eu disse. É na área de sociologia e filosofia. No ensino médio, na matéria de filosofia e sociologia, é que vocês vão ter opiniões para discutir tudo sobre política. Agora não. Acho que a gente falou uma coisa certa, Regina. Não, mas só no ensino médio que vocês vão ter... Não, isso agora que você acabou de falar. Não, não, não. Cada um tem sua opinião, cada um guarda para si. Todas as opiniões têm que ser respeitadas. O ser humano tem que respeitar a opinião alheia. Professora. Tanto é qualquer opinião, como se diz em um ditado, que política e religião não se discutem, então a gente não discute religião nem política. Mas todas as opiniões têm que ser respeitadas. Vamos lá. ironia. Eu só estou falando que cada um tem que respeitar as escolhas. É isso aí. Cada um tem respeito a sua opinião. Se a gente não optou a escolher isso agora, a culpa não é minha nem sua. Ela que quer isso. Não, essa é a opinião minha. Ninguém vai mudar a minha opinião. Ninguém tem que mudar a opinião de uma pessoa. Eu não sou satisfeita, nem com o governo atual eu sou satisfeita. Também não... Nem com o governo atual eu sou satisfeita. Eu acho que isso é opinião minha. Nós precisamos de um presidente que olhe pelas pessoas pobres, necessitadas do país. Não tivemos um até agora. Não tivemos um. Tudo paliativo. Bolsa Família, tudo isso é paliativo. Dá emprego, dignidade ao povo. É isso que o povo precisa. Então, cada um tem sua opinião. Não vamos discutir isso agora, que agora... E sendo o quê? Todas as matérias, tudo em área de jornalismo, entra na minha matéria. Manchetes, jornais, comentários. Tudo isso entra comigo na língua portuguesa. Entra em redação, entra em literatura. Tudo isso. Nós vamos ver em redação, em diário. E vocês vão ver o diário de Jana Frank na guerra de 1942. Mas eu vou passar para vocês verem. Vocês vão criar até uma revolta. Mas foi assim. Tudo isso entra em português. Nada foge em português. Só que todas as opiniões têm que ser respeitadas. Então, eu não levo esse tema porque vocês vão ter esse tema ano que vem. Ano que vem, não. Você não mede. Mais daqui a um ano. E cada um vai ter que respeitar a opinião alheia. Não tem bate-boca, não tem. Cada um tem que guardar para si a sua opinião. Ou então, botar a opinião, expor a opinião, mas de uma forma é que você não está satisfeita com o que está acontecendo no seu país, mais você é obrigado a aceitar. Por isso que nós apostamos nos jovens. Queremos mais educação para os jovens. Queremos que os jovens sejam mais ativos, mais não dependentes, independente, não depender de ninguém para que possa futuramente levar esse país adiante. e a gente só depende de vocês. Por isso que eu brigo, eu digo, gente, vamos estudar, cada um tem que pensar, amanhã você é um advogado, daqui a pouco você está se candidatando a deputada, daqui a pouco você está se candidatando a deputada. Ninguém sabe do futuro. Alguns se dizem ditados, o futuro a Deus dará. Então, ele sabe o futuro da gente, nós não sabemos, mas fica uma coisa bem certa, ele te dá o caminho. Aproveite se você quiser. Então, a gente aposta em vocês que possam fazer um futuro melhor, mas não pensando na classe rica, pensando sempre no povo mais carente, nos necessitados. E tem muita gente morando em casa de palafita, dentro de rio, tem muita gente com geladeira vazia, sem ter o que comer, ninguém vê esse lado. Você tem comida na mesa, mas muita gente não tem. Você joga no lixo o que você não quer comer e muita gente vai no lixo catar. Então, eu já vi gente no lixo catando comida, isso é muito triste, já chorei muito por isso. Eu acho que a política não se discute. mas que a gente pode trabalhar para ter um país, um Brasil melhor. A gente pode tirar o Brasil desse caos que nós estamos vivendo. Infelizmente, não temos ninguém. A minha aposta é vocês, jovens. E se os jovens não quiserem estudar, não quiserem progredir, o país vai sempre ficar nessa mesmice, sempre na mesma mesmice, sem futuro para ninguém. Para as crianças que estão nascendo agora, carentes, para outros, de condições financeiras, quem tem condição financeira não precisa nem do governo. tem melhores planos de saúde. Infelizmente, tá? Foi o que eu falei no início, né? Se aquele que fez a minha mãe é uma peça que era novo, se ele não tivesse condição financeira já estava morto, já tinha morrido com Covid. Infelizmente, não é o nosso caso, né? Vocês têm que pensar aí nesse ponto, tá? Não é um paliativo que eu te dou uma Bolsa Família, eu te dou uma cesta básica e que você está comendo. não, é dignidade, emprego. É o emprego que o povo precisa, dignidade. Não esmola, isso aí, para mim, é esmola. Bom, vamos lá. Ironia, figura que consiste em dizer, falei que não ia falar de política, acabei falando. Figura que consiste em dizer com intenções sarcásticas e zombadoras, exatamente o contrário do que se pensa, do que realmente se quer afirmar. exige, em alguns casos, bastante perícia por parte do receptor, leitor ou ouvinte. Exemplo, o presidente Lula é o mais culto e bem informado de todos os presidentes. É uma ironia, tá? Então, o mais culto, ele não é, a gente sabe que não é, não tem formação nenhuma. Mesmo você não tendo formação nenhuma, mas se você chegar ao poder com o coração aberto, solidário, querendo fazer pelo outro, não precisa ter cultura, não. basta ter a inteligência. Então, tá? É o que a gente precisa. Essa é a parte da ironia, tá na tela pra vocês. Bom, vamos lá. Agora vamos de outra figura. Já posso mudar ou não? Só um minutinho. Peraí. Peraí. Eduardo já copiou, Eduardo. Ótimo. Pedro também. Vou esperar só o pessoal aqui. Tá acabando já, não tem muita coisa, né? Vamos ver se acabou, se tem mais alguma. Ah, temos a metáfora. Eu quero metáfora. Só que metáfora e comparação é de palavras. Eu preciso de duas, metáfora e comparação, as mais usadas. Tá? Eu digo assim... Você pode dar mais um exemplo de ironia? Posso. Deixa eu pegar aqui, que é melhor. Eu, geralmente, eu boto de cabeça, mas eu não... Tô querendo botar de cabeça hoje, não. Vamos lá. Deixa eu ver aqui na minha gramaticazinha. É... 3, 4, 2. Deixa eu ver a paginazinha aqui. Eu gosto, geralmente, de botar de cabeça, mas hoje eu não vou botar de cabeça, não. Vamos colocar na minha página, na ironia. Eu digo assim, Yasmin, Yasmin. Você é super inteligente, hein, Yasmin? Dependendo do tom da minha voz, eu tô sendo irônica, tá? Tia, não fala isso, não, tá? Porque eu sei que é purido e ironia. Não. Eu tô falando, eu tô falando, eu tô dando só um exemplo. Não quer dizer que você não seja inteligente. O que é isso? Tia, eu já sei, na entonação, até minha mãe fala, você é muito inteligente, mas eu já percebo que isso é uma ironia. Não, depende do tom da voz. Tá? Depende. Não é assim, não, minha linda. Porque você pode, você pode não ter habilidades pra uma coisa, mas você pode ter habilidades pra outras. Eu tenho alunos que eles não têm habilidade, demora o aprendizado, tem dificuldade de aprender, mas desenha maravilhosamente bem. Faz cada desenho. Olha, se investir naquela parte ali de desenho, ele pode ser um arquiteto, um engenheiro famoso, um arquiteto famoso. Ele pode fazer histórias em quadrinhos online. Vai. ele tem habilidade pra isso. Muitas vezes, você não dá pra uma coisa, mas dá pra outra. Você ainda não descobriu o teu ponto forte. É isso, professora. É isso. O ponto forte. Você ainda não descobriu. A hora que você descobrir, você vai ver pra que que você vai direcionar a sua vida. Então, tem pessoas que desenham maravilhosamente bem. Tem gente que toca instrumento, que é uma coisa de louco. O mais difícil é você ler uma partitura do que fazer uma interpretação de um texto. E o aluno consegue ler uma partitura e tocar instrumentos maravilhosamente. Vai ser um músico famoso. Isso tudo, nós temos o nosso lado. Só que nós não podemos perder a oportunidade. Porque a sorte não bate na nossa porta várias vezes. Pode bater uma ou duas. Dizem que só bate uma, né? Mas eu acredito na segunda. Mas você pode, daqui a pouco, descobrir o teu lado maravilhoso. Então, não se preocupe se alguém chegar ironicamente e falar pra você Ah, vamos usar o sentido conotativo? Ah, você é burra. Ah, você custa aprender as coisas. Você não aprende nada. Você é assim. Você é assado. Você tem dificuldade. Deixa. Ih, adjetivos ruins, Regina. Deixa eu falar essa quantidade de adjetivos contra você. Não se incomoda, não. Porque você ainda vai surpreender muita gente. Ih, gente. É porque vocês estão numa idade maravilhosa daqui a pouco. vocês vão descobrir o outro lado da sabedoria. É. E, gente, eu te falo uma coisa. Eu vou parecer muito clichêzinho, mas acredito sempre em você. Não liga pro que as pessoas falam, não. Liga, não. Acredita no seu potencial. Acredita no seu potencial. É isso aí. primordial, tá? O que as pessoas falam? Deixa eu entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Vamos lá. Então, você sempre vai direcionar. Depois você descobre o teu ponto forte. Não é um ponto fraco, é um forte. Vamos lá. Outro exemplo de ironia. É porque você ainda não descobriu ainda. Você ainda vai surpreender muita gente. Exemplo. Outro exemplo de ironia. Pronto. Vamos botar outro exemplo. Vou colocar mais um, tá? Que careta mais bonita. Geralmente, as pessoas fazem cara feia pra gente. Fazem careta, né? E você, muitas vezes, até por trás. Você não está vendo. Não se incomoda com isso, não. Isso tudo aí é passageiro. Tá? Pronto. Vou te dar outra. Outro exemplo. Já tive alunos que disseram assim, eu não me incomodo com isso. Eu não estou nem preocupada com isso. Professora, eu não gosto da senhora. Ah, não gosto não, mas eu não quero que goste de mim. Não estou nem aí para você gostar de mim ou não quer gostar. Eu quero que você aprenda a matéria. Eu não estou preocupada. Eu não estou aqui para fazer vocês gostarem de mim. Eu estou aqui para ensinar, para fazer vocês seriam alguém na vida. Mais nada. Aí, passou. Estudou os anos comigo, oitavo, nono. Depois, quando terminou a nona, chega para mim e diz assim, professora, obrigada. Não foi se a senhora não chegaria, não passaria na faculdade pública. Muito obrigada. Desculpe pelo que eu falei, mas eu gosto da senhora. Não gostava, porque eu fui ruiz, eu sou ruiz da vez. Não dou mal para aluno, não. Não quero que aluno goste de mim, não. Não estou ganhando nada com isso. Eu estou ganhando sim, se você for um profissional bem sucedido. Futuramente, encontrar com você na rua e dizer assim, professora, eu sou um excelente médico. Professora, eu sou um excelente advogado. E ser reconhecido como um profissional maravilhoso. Pronto, já estou satisfeita. Já ganhei meu dia, já me realizei na minha vida. Eu gosto de ser professora, eu gosto de fazer, de saber que eu estou compartilhando o seu futuro. É muito importante isso. Pronto. E saber que você vai crescer. Eu não vou sair disso porque eu escolhi essa profissão para mim, eu quero isso para mim. Mas você pode crescer muito mais. Então, já estou satisfeita. Eu encontro com ex-alunos excelentes profissionais que eu não dava nada. Eu digo, não entra nessa, você vai ter um potencial maravilhoso. Porque muitas vezes, uma pessoa chega para você e diz, ah, você não tem potencial nenhum. Você é um incapaz. Joga a pessoa para baixo e a pessoa não cresce na vida porque vai adquirindo idade com esses dizeres na mente. Não é por aí. O potencial, você tem que mostrar que você tem potencial e você tem. Então, quem quiser jogar você para baixo, não caia. Levante cada vez mais. Sabe que você vai ter futuro. É só isso que eu quero. Que vocês sejam maravilhosos. Regina, Regina, eu caí tanto que eu estou no fundo do poço hoje em dia. Não, pode sair do fundo do poço. Vou te trazer uma história de um cavalo que foi cavando, 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 que foi no fundo do poço e ninguém conseguia tirar. Pois ele conseguiu cavar, cavar, jogar terra para baixo dele e ele foi subindo, foi subindo, foi subindo. na inteligência do cavalo, ele sozinho saiu do poço. Depois que a gente entra em aula de redação, a gente fala sobre essa... Ai, Regina, passa um texto em redação. Quando você está falando, eu faço um texto. Eu nem sei como é que é que é um texto mais. na prova. Vamos lá, continuando, já passei, está na prova. Está aí mais um exemplo, Yasmin, de ironia. Regina? Está para vocês, fala. Tem uma coisa que a minha professora do ano passado avisou de português que lá no oitavo ano mais para frente, vocês não vão admitir bolinha no i, né? Você corta ponto por causa disso, né? Não, eu não estou descontando ponto, não, mas eu sempre pedia meus alunos que colocassem um pingo, mas você não pode perder ponto por causa da bolinha, tá? Eu já tive palestra com a Pasquale, né? E vários gramáticos, né? Eu tive também aqui na UERJ vários gramáticos de palestra. Isso aí, você coloca a bolinha, não pode descontar ponto. Agora, tem alunos que colocam uma bolinha pequenininha, conforme vai redigindo, vai aumentando a bolinha, vai aumentando a bolinha, daqui a pouco está um bolão em cima do i, isso aí não. Mas se você faz uma bolinha pequenininha, você pode transformar em pingo, mas você então faz uma bolinha bem pequenininha, porque tem alunos que faz bolinha, 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 vai aumentando, vai aumentando, daqui a pouco terminou o texto, está com um bolão em cima do i, isso aí não, tá? Mas isso aí não é um de você perder ponto, isso aí não. O i é pingo, mas se você colocar uma bolinha pequenininha, insignificativa, bem pequenininha, ela não tem significação nenhuma, não tem problema nenhum. Mas se você colocar um bolão em cima do i, aí você vai perder ponto em redação, sim. Tá? É isso que você tem que se policiar. então, não é época de uma bolinha que eu vou tirar meio ponto de 0,25, um décimo seu, nada disso. Mas você se policia, nada de bolão em cima do i. Faz a sua bolinha normal, pequenininha, tudo bem, ou coloca teu pingo, mas não aquela sequência de gradação, pequenininha, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, daqui a pouco está um bolão em cima do i. Aí é erro gravíssimo da língua portuguesa. Tá? Então é esse detalhe que a gente tem que prestar atenção. Outros detalhes também eu vou falar para vocês na redação. Redija de uma forma que façam a divisão silábica no final da linha. Estética na folha. Coloquem, escrita até o final da linha. Façam a divisão silábica. Se você puder colocar a palavra final daquela frase toda sem fazer a divisão silábica, faça o mínimo de divisão silábica. Para mim, agora eu vou aceitar. Mas futuramente, na parte de redação, seja para quem for, dividam as palavras no final da linha o pouco possível. Tá? Qualquer curso de redação vai questionar. Tamanho de letra. Tudo isso é periciado em um curso de redação. Tamanho de letras. Estética na folha. Divisão silábica no final da linha. uma palavra embaixo da outra. Nada. Uma aqui, daqui, outra aqui, outra aqui, outra ali. Depois vai para o final de novo. Isso é bagunça. Tudo isso tem que ser revisto para quem quer fazer uma prova do Exército, Marinha, Aeronáutica, vestibular, fazer um bom ensino médio. que agora tudo é redação que aprova, né? Que classifica. A estética, a disciplina, a limpeza na folha, a caligrafia, letra legível, por isso que eu falo letra cursiva. É aquela letrinha que você aprendeu lá na alfabetização, usou na primeira série, segunda série. Não façam a minha redação de qualquer jeito. Letras abaixo da linha. Isso você não tem controle motor. Tem que se escrever em cima da linha. Isso tudo tem que ser policiado numa redação. Aí você diz assim, a professora é rigorosa, ela exige muito numa redação. Não é para mim não, gente. Eu não posso fechar os olhos e deixar vocês irem para os erros. Vocês vão quebrar, vão bater a cabeça lá na frente. Então, se tem que ser cobrado, tem que ser cobrado agora. Por isso que eu digo que eu sou exigente. Se eu não cobrar de você agora, você vai fazer um péssimo, vai fazer um péssimo ensino médio. Vai se iludir. Aí eu sempre estudei em escola particular, ninguém me orientou sobre isso. Mas eu estou orientando. Não é? Agora, eu ainda vou corrigir, vou fazer linha para mostrar que você está fora da linha, que você fez a divisão sulábica errada, ou que você fez excesso, a letra está saindo da linha, está voltando para a linha, está sem controle motor. Então, vocês têm que voltar lá a alfabetização, primeira série, segunda série, aquela letrinha cursiva. Então, eu vou exigir. Principalmente a estética. Caligrafia. Letra legível. Isso tudo não sou eu, eu vou exigir agora que vocês vão ser cobrados lá na frente. O professor que deixa passar muita coisa assim, você vai ter que quebrar a cara sozinho. Ah, mas ninguém nunca falou isso comigo, ninguém nunca me orientou, ninguém nunca me botou, sempre eu fiz de qualquer jeito. Vai fazer um curso de redação. Faz um cursinho bom de redação. você vai pagar caro, você vai pagar, ou até, mas o professor vai te mostrar. Tudo isso no curso de redação que você está errado. Aí você vai, mas eu estudei em escola particular, ninguém falou nada. Lógico. Eu vou deixar do jeito que você está escrevendo, vou te dar a tua nota, vou te passar. Você vai para o nono, depois do nono vai para o ensino médio, o problema é seu, não é meu? Não é assim que eu trabalho não, tá? Então, vamos pensar direitinho. Tem uma prova de redação, por mais simples que seja a foto, por mais simples que seja a foto da parte redacional, vocês têm que refletir sobre o assunto. E vai entrar, sim, o assunto que vocês não queriam discutir hoje, sobre a política, mas está envolvido com a política. Então, vocês têm um tema lá para vocês desenvolverem, mas não de uma forma eu, eu e eu. você tem que desenvolver de uma forma e ser a pessoa do singular e você fale por todos nós. É isso que vocês têm que fazer. Está na prova de redação. Bom, fala, Laura. Fala de novo. Eu queria, mas depois eu quero perguntar. Olha só, a Laura está me perguntando se dois tipos de letra ela perde ponto. se você fizer dois tipos de letra na redação perde, porque você tem que fazer uma caligrafia só. Nada, nada de letra de forma. Redação não se faz letra de forma. Você só vai usar a sua letra de forma se você quiser escrever em forma de forma, é na faculdade. E aí você já tem sua personalidade formada, a letra que você fizer o professor vai aceitar a si mesma, as suas monografias são digitadas. agora, até o ensino médio, nada de letra de forma. Se você faz letra de forma e o professor aceita, o problema é seu. Não é o problema do professor. Ele vai aceitar, mas você também vai, não vai ser, vai sentir lá na frente. Tá? Vai sentir lá na frente que a prova do Enem não é letra de forma. Não tem redação com letra de forma. O professor não perde tempo em corrigir. Então, aquele professor que deixa que vocês passarem até no ensino médio com letra de forma, pode prestar atenção. O problema é seu, não é dele não, ele não tá nem aí. O problema é seu, hein? Se você for, vai, se não for, direito seu. O Regi, você tava falando aí, e eu perco, tipo assim, se a pessoa vai pro exército, que ela vai, ela tem que fazer a prova lá, aí ela vai. depois ela se forma, acho que são 5 anos de formação, não sei. Aí depois ela sai, aí ela vai ter que estudar tudo de novo, tipo fazer uma faculdade se ela quiser trabalhar com algo. Não, se você for pro exército, fizer a prova lá, aeronáutica, eu tenho alunos daqui do Aragão que passaram pra aeronáutica, maravilhoso. Estudavam de noite com a lanterna na boca, sempre passavam zap pra mim. Tinha um até que não gostava de português, mas passou a gostar. implicou muito o meu amigo, passou pra aeronáutica, hoje estão pilotando avião, caça, né? Muito bom. Isso é muito gratificante, enquanto os pais, os pais, não, ele tá bem, fica morando dentro da aeronáutica, né? Mas volta também, mas já fez, tá fazendo, acabando de cursar a faculdade na aeronáutica, já estão pilotando caça, avião de caça. E continua, você tem que crescer e progredir lá dentro. É igual o exército. Se você ficar, é só um soldadinho comum, não crescer, não estudar pra crescer, você daqui a 10 anos tem que sair. Eles botam você pra sair. É igual você, você que tá trancando matrícula numa faculdade pública, o máximo que eles te dão é 10 anos. Depois de 10 anos, você perde a vaga, te convida pra retirar. Então, te intimam, né? Ou você termina, ou você sai. Dá a vaga pra outro. Mas, você tem que crescer. Na área militar, você tem que crescer. Chegar a sargento, a tenente, você tem que crescer. Se você não quer crescer lá dentro, se acomodar, vai sair, não vai ficar. Mas vamos dizer assim, que a pessoa desistiu, ah, não quero mais, não tem. Aí depois ela vai ter que estudar como se ela tivesse acabado de sair do ensino médio, tipo, fazer faculdade. Não, não. Você fez, se você fizer faculdade lá dentro, é contada. Agora, se você fizer só até o ensino médio, aí você vai fazer faculdade aqui fora. É normal. Você vai aprender a matéria que aprende aqui fora do ensino médio. Lá você tem tudo. Português, redação, você tem literatura, e mais a matéria lá de dentro. Você tem tudo. É normal. Eu tenho aluno que foi fazer, acabou de fazer ensino médio na aeronáutica, fez faculdade dentro da aeronáutica, e hoje está pilotando. Não só, não. Tenho vários. Está pilotando caça. Isso é lindo, maravilhoso. Isso é gratificante pra quem? Pra mim. E hoje é super meu amigo. Gratificante pra mim. É isso que eu quero. Progresso. Ah, progredir. É isso que eu quero. Não regredir. Vocês têm que progredir, não regredir. Regredir é pros fracos. Progredir é pros fortes. É isso que vocês têm. Regina, você fica enchendo meus olhos todos os dias. É, minha filha, mas você vai de popo ao vento. Yasmin, pode crer que você vai. Continua. Não. Eu fico assim, ó. Gente, mas eu quero fazer isso. Aí você fala outra coisa. Não, porque isso aqui também é bom. Também quero fazer aquilo ali que Regina falou. Aí depois você falou outra coisa. Também quero fazer aquilo ali. Yasmin, Yasmin, primeiro você termina seu nono, vai pro ensino médico, você vai se formando, a mente vai fortalecendo. E você vai se fortalecendo, você vai se decidindo. Tá? Agora você, você não manda compromisso com ninguém, você pode fazer duas, três faculdades, você pode ser duas, três coisas na sua vida. Eu sei disso, Regina. Só que a minha mente não processa nem com uma, quem derá com várias. Olha só, você tá bloqueando, tá? Vamos lá, gente, hipérbole. Você tá bloqueando, você já botou na cabeça que o seu processo não processa com nenhuma. Tá vendo como é que você é negativa? Sim, eu sempre fui muito negativa. Não, tá errado. Tá errado, vamos lá, você vai ser positiva daqui pra frente. Modo exagerado de exprimir ideia. Yasmin tá exagerada aqui, né? Yasmin, ela sempre foi negativa, então ela tá exagerando. Ela tá com, ela é uma hipérbole, né? Ela tá botando na frase dela uma hipérbole. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. Sentido figurado, é uma hipérbole, é um exagero, tá? Tio Eduardo, o pessoal de casa, também temos o nosso livro. Tá? Vou continuar. Vamos lá. Uma hipérbole, é um exagero. Eduardo já colocou? Vamos lá. Agora uma prosopopeia. Vamos colocar? Ou personificação, essa não tem no livro. Prosopopeia, personificação. Peraí um instante, gente. O colega tá pedindo só pra voltar um minutinho. Peraí. Vai. Você tem no livro e eu coloquei no teu caderno. Nas próximas aulas vai ter uma bateria de exercício, tá? De revisão. Também aula de Pai ao Ponte. Pra vocês que estarem fazendo hoje ainda. oi? Oi? Vai. Revisão de toda a matéria da prova. Regina, quem estivesse as figuras por aí pelo caderno, esse resumo que você tá fazendo, vai conseguir estudar bem na prova? Vai. Vai. Vocês já tiraram notas. Teve notas baixas do teste. Mas teve notas maravilhosas, gente. Eu acabei, professor. Vamos lá. Voltando mais uma vez. Eu vou tirar um print, aí você pode passar, tá? Tá. Mas você tem lá no livro também, mas você pode colocar no caderno, tá? Que é pra você estudar tudo junto. Pronto, pode passar por mim. Pronto, vamos lá. Prusa ou Pompéia ou Personificação? Agora, essa vocês não têm no livro. Quando você dá atitudes humanas a seres inanimados, tá? Nós temos a prosopopéia ou Personificação ou Animismo. Uma figura tem três nomes. Se vocês não encontrarem como prosopopéia, porque já todo mundo já conhece, vocês vão encontrar como Personificação ou Animismo, tá? Que também é prosopopéia. Então, muitas vezes, as provas que vocês querem fazer de área militar ou disputar até um jovem aprendiz com 14 anos, isso tudo, vocês podem encontrar um segundo nome. Por isso que eu digo, gente, esquece um pouquinho o oculto. Não vai aparecer em prova pra vocês o oculto. Vai aparecer elíptico, vai aparecer desinencial. Vai aparecer outro nome menos oculto. Ah, mas a professora nunca falou sobre isso. Eu estou falando. Então, se vocês puderem colocar de lado as palavras mais corriqueiras, melhorar a língua portuguesa pra vocês, é primordial. Então, quando eu encontrar assim, o que é Personificação? Ah, não sei. Não lembro. É prosopopeia. É você dar atitudes humanas a seres inanimados. O que é animismo? É prosopopeia. É a mesma coisa que Personificação. Ah, tá. Tem três nomes. Tem. E o que eu falo pra vocês? Nunca se prenda um nome só. Muitas vezes, um termo aparece com vários nomes. E eu, geralmente, eu sempre coloco o segundo e o terceiro nome. Pra que você não se prenda ao primeiro. Porque senão você vai ficar preso ao primeiro e não vai saber o que significa quando bater numa prova Personificação. Ah, não sei o que é isso. Nunca vi falar. Então, estão vendo agora. Então, é o que eu falo. Deixa o oculto de lado. É um aviso só. Se você não vai deixar a palavra oculto de lado, aí já não é problema meu. Estou tentando. Vai aparecer como outro nome e você não vai saber o que significa e é a mesma coisa. E erra a questão. Então, ah, professor Copéia, ó, esse aqui, eu vou até diminuir aqui, ó, todas as palavras. Eu tiro, mas eu acho que eu não salvei. Ainda o arinha, com certeza, eu botei um ponto, mas eu tinha que salvar. Ó, computador coloca. Eia, palavras terminadas em Eia. Ia, não tem mais acento. Ideia, professor Copéia, Troia. Vamos abrir, eu tenho que salvar. Se eu não salvar, vai voltar o erro. Pronto. Vou abrir de novo. Quando você diz assim, existe um poema de Carlos Dumont que diz assim, o pássaro posou na pedra, cantou e voou. O pássaro voltou, posou na pedra, cantou e voou. Pela terceira vez, o pássaro posou na pedra, o pássaro cantou e a pedra sorriu e o pássaro dormiu. Dei atitudes humanas a um ser inanimado que foi a pedra no final do poema. Ela sorriu para o pássaro. A pedra não pode sorrir. Ela não vai sorrir. Mas o pássaro cantou de alegria porque ela sorriu para ele. é uma personificação? É. Que figura de linguagem impera nesse mínimo, nesse pequeno, nesse ínfimo poema? Personificação. Prosopopeia. Animismo. Uma figura só. Eu dei uma atitude humana a um ser inanimado a pedra e eu recebi uma personificação. Quando você diz assim, gente, a lua está linda. a lua está sorrindo para mim. A lua não vai sorrir. Mas você colocou uma atitude sua nela. Então você tem uma personificação. Seus olhos corriam pela fazenda. Em sentido de correr, não é os olhos caminhar. Em sentido de ver. Visão. Olhar tudo que está em sua volta. Enquanto a lua lhe sorria. A lua não vai sorrir. Então quem é a personificação da frase? A lua lhe sorria. A lua sorria para você? É uma personificação. Tá? Então esse poeminha que eu falei da pedra, o pássaro cantou de tanta alegria quando a pedra sorriu. Eu já falei que figuras de linguagem e sentido figurado. Me dei atitude humana à pedra. Legal, né? Esse poema. E a gente grava, né? Se ele é a primeira vez, eu acho interessante. Uma pedra que é dura até dizer chega. Ela não sorri para ninguém e de repente ela sorri para um pássaro. Interessante, né? Então nós temos uma personificação. Se tiver que voltar, me avisem, tá? Agora, eu vou colocar duas figuras. Ah, e nós temos também a sinestesia, né? Vamos lá. De palavras que eu preciso trabalhar. Figuras de palavras que é uma... Já coloquei para vocês também? Colocou na figura de palavras. Ótimo. Então, coloquei a comparação. Lembre-se que a figura de linguagem e comparação é preciso do como, assim como, tal como. E coloquei a metáfora. Uma palavra, um verso, um sentido figurado, uma comparação subentendida. Professora, você pode voltar rapidinho naquele, por favor? Aonde? Isso aí. Obrigada. A figura de linguagem, comparação e metáfora, elas andam juntas. Só que a comparação tem a expressão correta dentro da oração, dentro do contexto, nítido, e tem uma comparação subentendida que é uma metáfora. Eu te coloco assim, vamos colocar... Pode voltar, professora, para a metáfora. Pode voltar para a metáfora? Vou colocar assim, Miguel é tão inteligente quanto, vamos colocar, Ana Carolina. Tão inteligente quanto... Ó, eu estou comparando os dois, nitidamente. Você percebeu a comparação? É uma figura de linguagem de comparação. Eu usei tanto quanto. Como, Miguel é tão inteligente como Carolina. Agora, eu digo assim, Camille, vamos colocar, tem a mesma, as mesmas características de Maria Clara. Então, ao invés de dizer assim, Camille é como Maria Clara, eu vou colocar Camille é inteligente. Aí, não tem como botar o como. Se eu botar o como, é comparação. Se eu tirar o como, é metáfora. Então, Camille tem as mesmas características de Maria Clara. Então, ela é tão inteligente quanto Maria Clara. Eu estou fazendo uma comparação subentendida. Estou subentendendo, estou omitindo os termos de comparação. Eu tenho uma metáfora. Eu digo, a minha vida é uma rosa. Rosa, dá no jardim. É flor, cheirosa, linda e maravilhosa. Eu estou exagerando também, né? A minha vida é uma rosa, a minha vida é. É como uma rosa. É ótima, maravilhosa, cheirosa, perfumada, é magnífica. Estou fazendo uma comparação. Ou eu coloco para vocês, a minha vida é um mar de rosas. Não existe flores para cobrir o mar. Mar é água. Estou fazendo uma comparação subentendida com um jardim, um mar de flores. Então, eu tenho uma vida, pô, a vida da professora é maravilhosa, excelente. Não tem problema nenhum. Todos nós temos problemas, né? Então, de metáfora, sem ser. Naquele domingo, ele era um cavalo trabalhando. Ele é um cavalo não em sentido do animal, tá? É em sentido figurado. A força do animal. Eu dei o exemplo, minha vida é um mar de rosa. Dei o exemplo da Camille com a colega. Mas eu posso botar outros exemplos de metáfora que seja uma comparação. você me dá uma... Vamos botar a turma 8-2 é tão sábia. É tão sábia. Vamos colocar... Não quero fazer uma comparação nítida com a 8-1. Eu não gosto de comparar a turma, tá? Eu acho que cada turma é uma turma. Ah, fala. A turma 8-1 tem o mesmo nível de inteligência da turma 8-2. A turma 8-1 tem o mesmo nível de inteligência da turma 8-2. Resumindo, o que você sentiu quando falou essa frase? Uma comparação. Você está comparando a 8-1... Eu não gosto de comparar a turma, não. Mas você está comparando a 8-1 com a 8-2. Por isso que eu ando com a mesma matéria que eu ando lá e ando aqui. Mesmo exercício que eu dou lá, eu dou aqui. Tudo que eu faço lá, eu faço aqui. Não tem turma para mim melhor do que a outra. as duas são iguais. Então, fala. Esse é o primeiro slide das figuras de palavras? É. Mas eu acho que eu já botei, não botei, Maria Clara? Tá, obrigada. Esse slide. A colega disse que eu já botei. Já coloquei. Eu copiei até a sinestesia. Porque, olha só, sabe por que eu botei metáfora e comparação? Presta atenção, eu vou botar sinestesia também. Porque a prosopopeia, ela entra também em figuras de palavras. E para a gente, em algumas gramáticas, entra em figuras de linguagem. Então, aqui, olha. Por isso que eu botei a metáfora. Agora, a metonímia não vou botar agora, tá? Vai ser depois. A metonímia não vai ser agora. Vamos botar sinestesia para mim? Já botei a sinestesia também? Vê se vocês botaram a sinestesia aí para mim. Sinestesia, você já botou na aula passada. Ah, então, quando você dá um dos sentidos, quando você faz as misturas de percepções, mistura de sentidos, tá? De ilusão. Aí você faz, é a figura que proporciona a ilusão de mistura de percepções, mistura de sentidos. Eu digo, a sua voz é doce como mel. Doce, mel, é doce. Doce, é um paladar. É um sentido. Só um exemplo que está diferente, Regina. Então, você tem uma sinestesia. Eu botei o olhar doce. Olhar doce é o olhar doce. Não, você botou... Não, no antigo você botou era um abraço salgado. Ah, tá. Era um braço. É um braço salgado ou um abraço? Só um abraço. Um braço. Era um braço salgado. Como um braço pode ser salgado? É isso aí. Então, tá certo. Agora vocês podem colocar esse que está aí na telinha de vocês. Coloquem pra mim. Aquele olhar doce que reaçava a sua voz morna. Também pode colocar na sinestesia. Laura, vamos fazer uma revisão de exercícios hoje pra gente tirar as dúvidas, tá? Das figuras principalmente também. E de fozes verbais. Então, vocês podem colocar outro exemplo de sinestesia. Vocês querem colocar outro? O cheiro doce verde do capim. Podemos colocar? Vou colocar lá no chat. Então, vamos lá. Alguém está copiando a sinestesia ainda? Regina, depois se você puder ir no slide de comparação, por favor, porque eu não tenho essa matéria no meu caderno. Eu estou tirando o print pra depois copiar. Tá, então, peraí um instantinho. Você vai fazer o print também? Peraí. Vamos lá. A metonima é muito grande, é muito difícil, então eu vou explicar aos poucos. E aí, faz de comparação. ver se você conseguiu fazer. Obrigada, gente, eu tirei o print. A metáfora você tem. Sim. Agora, sinestesia. Coloque outro exemplo de sinestesia pra mim. o cheiro doce e verde do capim. Deixa eu colocar aqui no chat. Professora, você poderia voltar rapidão na metáfora, porque o meu não tem exemplo, não. Eu queria copiar só o exemplo. Ah, tá vendo aqui? Segunda-feira, eu esqueci de colocar o exemplo da metáfora. Eu não tenho. Só tem um exemplo de metáfora. Naquele domingo, ele era um cavalo trabalhando. Agora, se eu dissesse, naquele domingo, ele era como um cavalo trabalhando, aí eu não tenho metáfora, tenho comparação, tá? Vou botar mais um exemplo de sinestesia. O cheiro doce e verde do capim trazia recordações da fazenda. Vamos lá, vou digitar a sinestesia pra quem já está atualizado. O colega está compreendo só o exemplo de metáfora. Acabei, já acabei, acabei agora. Vamos lá. Voltando. Sinestesia, aquele olhar doce e alçava sua voz morna. Bota mais um exemplo pra mim. O cheiro doce. Digitando, tá? O cheiro doce e verde. O cheiro doce e verde do capim. Eduardo, trazia recordações. O cheiro doce e verde do capim. Sinestesia, você já copiou na aula passada, Eduardo. Eu tô dando mais um exemplo de sinestesia pra quem já tem. E aí, gente, passou essa matéria dia 21. Foi. Se não me engano, foi quarta-feira. O cheiro doce e verde do capim trazia recordações da fazenda, vírgula. Para onde? Para onde? Nunca mais retornou. Repetindo a oração. Cheiro doce e verde do capim. Trazia recordações da fazenda, vírgula. Para onde? Nunca mais retornou. Aí, ponto. Aí, do lado do ponto, você abre um parênteses, você bota esse cheiro, sensação olfativa. Abre um parênteses, do lado do ponto, bota cheiro, sensação olfativa. É o olfato, um dos sentidos. Ponto e vírgula. Sensação olfativa. Ponto e vírgula. Do lado, bota doce. Bota igual, sensação gustativa. Então, você tem uma sensação olfativa. Ponto e vírgula. Doce, do lado, bota igual, sensação gustativa. Ponto e vírgula. Verde, sensação visual. Então, você tem cheiro igual, sensação olfativa. Ponto e vírgula. Doce é igual, sensação gustativa. Ponto e vírgula. E verde, sensação visual. Ok? Regina. Coloque em perífilo de autonomia, autonomia, acho que eu também já coloquei na aula passada. Dá uma olhada. Né? Regina. Desculpa te atrapalhar, mas é porque a foto da comparação foi embaçada. Se você puder voltar, eu entendi o porquê que eu não estou com essa matéria no meu caderno. Porque o dia que você passou, eu estava passando mal e tive que sair. Foi. Essa é a perifrase, você já passou já, professora. Perifrase. Antonomática também. Quando a gente dá título, né? Eu vou à cidade maravilhosa, quer dizer, vou para o Rio de Janeiro. Já fez? Já? Você passou comparação. Oi, obrigada. Metáfora, catacrese, anatomásia e o sinestesia. Pronto. Agora nós vamos sair aqui. Eu botei o catacrese, nem botei catacrese aqui, mas vocês têm catacrese aí também, tá? Já botei catacrese e sinestesia. Ok. Deixa eu diminuir aqui. Pronto, vou tirar aqui. Agora nós vamos terminando a minha aula, né, Lucas? Eu vou na próxima aula fazer uma revisão só da matéria para a prova, tá? Para a nossa provinha. Qual é a matéria de redação, professor? A matéria de redação para a prova. Olha só. Reportagem, entrevista, conotação e denotação. Tudo que está no caderno até agora? Tudo que está no caderno e nosso livro, né? Produção de texto. E o que caiu no nosso teste, que é a matéria é a mesma. Tudo que eu trabalhei até agora com vocês em redação, tá? Peraí, deixa eu pegar aqui. Português, redação 8.1. Fala, Eduardo. Olha só, Maria Clara, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando o aluno, ele está, perde o tempo no celular, você não está ganhando tempo, você está perdendo. as pessoas, muitas pessoas estão aviciadas em celular. O celular, ótimo. A internet, ótimo. Tecnologia, sim. Aprendizado, sim. Mas ela não vai abrir as portas para você. Ela pode abrir, sim, em teoria, parte que você quer pesquisar, você quer uma informação, você tem tudo. Tá? mas para caminhar na tua vida, não vai ser ela, vai ser você mesmo. portanto, você está usando, manuseando o celular, eu estou vendo. não só eu, você também está sendo filmado. Não vai chegar. Então, prestem atenção. Eu vejo vários alunos de ensino médio, assisti a aula, manuseando o celular. Não dão em nada. Terminou o terceiro ano de ensino médio, fica marcando o passo. Perdeu o tempo todo só no WhatsApp, só no Facebook. Ah, o professor está dando aula, está virado de costas, o aluno está ali, ó. Ah, é o que vai acontecer. Entendeu? Presta atenção. Hoje em dia, eu acho que oitavo ano, a gente não tem que brigar em nada. Oitavo ano já tem... Oitavo ano é bem inteligente para saber o que é certo e o que é errado para eles. Então, não vai resolver ficar no celular. Bom, gente, a próxima aula eu volto, tá? Com revisão da matéria. E a gente vai fazer revisão. Agora eu vou encerrar minha aula aqui. A minha gravação e até a próxima aula, né? Se Deus quiser. Vou tirar meu pendrive. E a minha gravação e até a próxima aula.